Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no nosso canal, pois é mano, o jogo tá muito louco, tá evoluindo bastante e o último vídeo, ai mamãe, o que que foi o último vídeo velho, quem não viu né, tá perdendo. No último vídeo ai, o resumão como sempre ai, encontramos com o filho da mãe do Modi, de novo, o cara apareceu do nada, lançou um raio muito louco no Kratos lá e logicamente né, o Atreus pra querer defender o pai, deu um pipoco, pois é mano, o moleque sei lá, tentou dar um tipo aquela fúria né, espartana e acabou adoecendo. Voltamos lá pra casa da freia e ela disse pra gente que conseguiria ajudar o menino e tal, só que a gente vai ter que pegar um coração, um coração de um guardião ai que fica no mundo dos mortos. Já de antemão, ela avisou né, que o machado do Leviatã não iria nos ajudar, então fomos pra casa e buscamos, puta merda, buscamos as lâminas do caos. Cara, que delícia, agora o jogo ficou mais divertido e eu convido vocês a curtirem a continuação comigo, beleza? Se você não conhece meu canal, não esqueça de dar aquela espiada marota lá e gostando do conteúdo, se inscreva cara, não custa nada, eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos conteúdos que já estão lá e que iam de chegar também né, esse ano tem muita novidade. Lembrando que esse é um oferecimento dos jogateiros e o link do canal de cada um tá na descrição, espia lá. Então é isso aí, aqui acabamos de pegar as lâminas né, saca só o bagulho na mão mano, ai caramba, vamos lá, eu tô muito empolgado cara, em usar isso aqui, é muito divertido. E eu não estava esperando por essa surpresa no jogo, juro, não estava. Então agora a gente vai pra Helheim, o mundo dos mortos na mitologia nórdica. E mano, só Deus sabe o que tá esperando por nós lá, fato é que vamos gastar mais e mais a lâminas do caos. Vamos lá, Alphenheim, longe de Alphenheim, Helheim. Chegamos. É esse maluco que tem o coração lá, muito doido, que a gente vai ter que arrancar do cara e trazer pra, eu ia falar uma bruxa, pra é, não deixa de ser né, a Freya. Eu fico de olho por aqui. Vou aproveitar pra dizer que isso que você vai fazer é uma loucura, nem a Odin sobreviveria a esse frio, então espero que as lâminas funcionem. Eu tenho certeza. Helheim. Mano, olha o lugar. Essa é a ponte de que Freya falou? Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos. Temos que achar a ponte dos condenados. Os mortos usam para atravessar até seu lar. A cidade de Helheim. A gente precisa do guardião da ponte que cuida da entrada. Epa, já apareceu. Eita! Ah, já era de se esperar né, se aqui só tem gelo, só ia aparecer esses malucos congelados. Mano, isso funciona que é uma beleza contra esses malucos, meu. A gente penava né, com o machado Leviatã, mas com as lâminas cara, olha isso, causa um dano danado nos malucos. Nossa, é uma delícia. Use o fogo das lâminas para queimar o espinheiro de réu no caminho. Só os motivos por que fomos buscar essas lâminas. Opa, bicho novo. Eita, mano. Legal, agora a gente vai conseguir quebrar aqueles espinheiros em outros lugares que a gente tinha lá em Midgard, lembra? Vários lugares tinham esses espinheiros. Agora tá fácil, mano. Parecia o Scorpion agora, fala aí. Ah lá, já desbloqueou também algumas coisas novas da lâminas do caos. Olha que louco ali no vídeo, ó. Corte elemental. Segura o R2, né? E ele dá o golpe, ó. Com certeza, compra garantida. E esse aqui também. Mano, compra tudo, velho. Tudo que der pra comprar, liga. Muito louco, muito louco. Ó, que louco. Ó, não lembro se a gente tinha isso. Não tinha, né? Ó, agora sai foguinho. Ó, que maluco. Mano, muito louco. Muito louco, muito louco. Ó, já dá aquela rasgada. Já puxa pro Scorpion. E senta o sarrafo. Isso é louco, mano. Muito legal. Cara, olha as almas penadas andando aí, ó. Olha que legal. Trancado. E agora? Agora. Mano, esses bichinhos de escudo é horrível. Ai, caramba. Aí, ó. Eu não manjo ainda qual que é o esquema deles, tá ligado? Eu sempre espero eles atacarem, aí eu vou lá e meto a bala, mas deve ter alguma coisa. Não é possível, cara. Aqui, olha lá. Vamos apelar, então, né? Esse bicho carniça. Não dá tempo, cara. Ó. Mas que miserável. Agora vai. Caramba. Que pesadelo. Esses inimigos bloqueiam os ataques de machado com gelo pro pai da... Ah, caramba. Vocês viram? Tem que bater com o punho, meu. Nos carinha de escudo. Beleza. Na próxima, a gente pega eles também. Quando matamos os salteadores perto da minha casa, vieram pra cá? Como voltaram tão rápido? O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos, principalmente no mundo espiritual. Como a luz de Alfheim. Na verdade, é o oposto. O Lago das Almas parece mais rápido que Alfheim. Mas Hel é bem mais lento que Midgard. Desculpe, sei que isso é confuso. Se vamos voltar pro meu filho mais rápido, isso é bom. Ah, você entende rápido. Eu vou voltar pro meu filho mais rápido. O Lago das Almas parece mais rápido. Nem vi esses caras, meu. Eu quero pegar... Isso aqui, ó. Ó, ali, ó. Eu vi na hora que a gente tava descendo. Tem mais um espinheiro pra queimar do outro lado. Então, vamos lá. Ali, ó. E aí, ó. Ok. Eita porra. Opa. Opa. Esse cara é zica. Não, mano. Não precisa vir mais, não. Nossa, o outro também solta magiazinha, velho. Então tá bom. Como assim, então? Que negócio... Nossa, o cara voou lá no Himalaia, mano. Já era. Quem mais quer diversão? Vem, vem, vem. Fica dentro de Hell. Ah, não, não. No. Valhalla faz parte de Asgard. Só os mortos dignos vão pra lá. Guerreiros que morrem em combate glorioso. Hell é pra quem morre sem honra. Criminosos. Sim, e quem morre de doenças, acidentes, felizes... Oxi. Envelhecer é desonroso. Bom, nunca é tarde pra partir lutando, eu acho. É, mano. Valhalla é o céu, né, cara? Só que só pode ir pra lá os caras que morrem em batalha. Eu lembro disso no seriado Vikings. E qualquer outro cara, então, vai pra cá. Olha que inferno, mano. Caramba, não é muito justo aí não, hein? O jeito é na hora da morte você arranjar briga com alguém. Pra terminar de morrer, né, lutando aí e chegar em Valhalla. Que ideia torta. Imagino que não, mas acho que isso não vai piorar as coisas também. É um obstáculo a menos pros vivos chegarem ao santuário interno de Hell High. Mas quem seria louco de ir até lá? A ponte dos condenados. E o guardião está lá garantindo que os mortos estejam mortos mesmo. O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica. O próprio poder de Hell High. Mas você só precisa do coração dele. Pegue e vamos embora. Mano, como? Arranja em creca. Você sabe fazer isso, né? Bom, aparentemente é um... Cara, o que é aquele bicho, mano? Um anjo? Sei lá. Derrote o guardião da ponte. Olha que eu estou abismado com aquele bicho do fundo lá. Bom, é um troll. Mais um troll. Dessa vez um troll com skin dourada. Liga. Não deve ser tão difícil. Deve ser a mesma coisa que os demais. Partiu. Vem, grandão. Opa! Ah, essa é nova, hein, meu? Os outros não teletransportavam assim, não. Então, vamos lá. Caramba. Eita, mano. É só porque eu falei que ia ser a mesma coisa. Esse aqui já é mais complicado. E tem esses negocinhos que ele solta de energia, né? Olha lá. Olha lá. Dois. Três e mais um. Beleza. Olha lá. Ele deixa aquelas quatro bolinhas de energia que vem comendo solto. Cara, que filho da mãe, mano. Opa. Olha, cara. Ele se teletransporta, meu. Ai, caramba. Caramba. Pare. Boa. 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 Ah, danado. Acho que eu já peguei o jeito do maluco. A pior parte é essa, que ele some, mas logo que você acha... Caramba. Mas logo que você acha ele também, já fica fácil depois. Olha lá. Olha lá. Sumiu. Caça ele. Apareceu, corre pra lá. Opa, opa, opa. Isso é novo. Começou as variações já. Caramba, não. Tira pouca vida, cara. Mano, sabia que não ia ser fácil. Já mudou. A segunda variação diferente já. Agora ele solta esses demoninhos aqui. Quase metade da vida já. Quando ele dá esse uvo, ele sumona, né? Esses diabinhos aqui. Beleza. Metade da vida já foi. Meu, quando ele solta o uvo, ele me joga pra longe. Se pelo menos eu continuasse perto, né? Dava continuar o ataque, mas não dava. Pegar a vida. Ai, caramba. Nossa. Filho da mãe. Putz. Caramba, o cara me jogou do lado. Nossa, ele apareceu, né? Do lado da onde tinha vida. Bom. O bom que já começa da primeira variação dele, né? Olha lá. A segunda variação. Olha lá. Isso aqui que me ferrou, ó. Porque eu fui parar em um lugar onde não tinha pra onde correr, meu. Filho da mãe. Ah, bolinha, mano. Que desgraça. Caramba. Mano, imagina esse bicho no very, very hard. Isso é louco. Deve sumonar uns 10 peão desse aqui. Deve ter uns dois totem na mão. Ai, caramba. Ó, começou com o uro de novo. Ó, terceira variação. Olha lá, mano. Vocês viram? Agora ele também dá uma sumonada. Não só nos carinha, mas também aparece aí uma... Aquelas bolinhas, né? Beleza. Toma. Mano, esses carinha atrapalha demais. Ai. Nossa, da onde veio isso? Eu nem vi, mano. Aí, ó o cara aqui. Caramba, eu nem vi, meu. Tá quase, meu. Tá quase. Nossa. Bolinha, bolinha. Tá. Mas agora a gente mata. A parte mais... Olha lá, ó as bolinhas que eu falei, ó. A parte mais ruim é essa que ele some e aparece... Sei lá onde, cara. Ai, caramba. Filho da mãe. Vai, 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 vai. Só um pouquinho. Mais uma. Aí. Toma. É. Caramba, agora ele tá mais rápido, parece, mano. Mano, tá quase. Mais um pouquinho. Ai, ai, ai. Que golpe foi esse, mano? Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Meu, não dá pra ver onde ele aparece. Aí, ó. Vem, 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 vem. Toma. Nossa, não matei. Ai, caramba. Aquele golpe. Aí, agora sim. Nossa. Mano, eu nem vejo. Só ir devagar, mano. Só ir devagar. Ah, não. Esses carinha não, meu. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Puta merda. Sabia, cara. Puta, que raiva, meu. Olha, era um tapa no maluco. Opa. A vida manteve, a vida manteve, a vida manteve. Só correr. Sai, danado. Toma. Morre. Oxi. Já era. R3. Ai, que delícia. Caramba. Esse foi osso duro, hein, meu. Caramba. Meu Deus. Meu Deus. Ah lá. Aí, cara. Você é louco. Até na hora de matar o bagulho é mais difícil, meu. Mas já era. Agora o coração, cara. Vai ter que colocar a mão na massa. E aquele anjo lá no fundo, lá, aquele negócio, sei lá o que que é. Parece um pássaro. É, parece um pássaro mesmo. Tem bico, né? É. Mais um pouquinho. Dá esse negócio aqui, tio. Vem aqui. É meu. Nossa, velho. O bichão tá cansado, né, cara? Olha aí. Tá na mão. É, o bichão tá bem cansado, bem triste, né? Sei lá, mano. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Melhor sair logo daqui, né? Epa. Hã? Seu pai era Zeus? Meu Deus. Isso explica muita coisa. Caramba. Nunca pise lá. Entendeu? Mano, Zeus tá aí, cara. Como está aqui? Não é possível. É só uma ilusão. Hel tortura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se concentrar em voltar pro seu filho. Volte para a sala de viagem de Tyr. Caramba, mano. Aquilo era Zeus. Agora, se ele tá aqui mesmo, é uma visão, a gente não sabe, né? Vamos descobrir no próximo vídeo, né? Não? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar, tá? E se possível, comentar também. Foi muito complicado matar esse bichão. Caramba! Eu acho que agora a gente vai ter que sair daqui, né? E voltar lá pra entregar o coração pra Freya. E você acompanha comigo, com certeza. Galera, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, se inscreve, espia o conteúdo, cara. Marca o sininho pra receber as notificações. E vem com a gente, beleza? Tudo de bom. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!